Assembleia Anual. Estamos então aqui num local em Zurique, num hotel, para uma Assembleia Geral do Sindicato Sina. Eu começo pelo Sr. Sampaio, que foi convidado, ele que já pertenceu a este grupo muitos anos e foi líder. Portanto, eu o entrevistei no aeroporto de Zurique, ele convidou-me para vir cá. Olá Sr. Sampaio e restantes colegas, como estão? Muito bem, Marcelo. Pois bem, ora diga-me lá então o que é que vai acontecer hoje cá. O que vai acontecer é o que é tradicional, portanto anualmente juntamos os nossos sócios para uma Assembleia Geral para fazermos um balanço do ano e das atividades do sindicato a nível laboral e a nível das atividades que fazemos, como manifestações ou qualquer luta que o sindicato quer. Mas melhor do que eu para falar disso, está aqui o Abel, que é um dos responsáveis, está aqui o secretário do... O Abel é responsável em Zurique. Ele é que é o responsável da secção de imigrantes em Zurique. E aqui o nosso amigo, o padre nosso, foi meu colega, ele é do ZERN, é responsável por o ZERN. E aqui o amigo, não é espanhol, é espanhol que agora também está no sindicato de Sinem Zurique. E está aqui o Sampaio, que é um outro membro do sindicato do ZERN, que trabalha com o Miguel Padre nosso. Então vamos conduzir esta entrevista em três línguas, ok? Sra. Bela, hoje o que é que vai acontecer cá? Ora bem, hoje vai acontecer que vamos... Primeiro vamos saudar os nossos senhores que estão presentes na Assembleia. Vamos apresentar as contas destes anos que, a nível da pandemia, não foi possível realizar as Assembleias, nestes últimos três anos. E vamos elegir o novo comitato. E o Sr. Miquel Padre Nostro vai falar das políticas sindicais, da parte da construção civil, da gastronomia e da coisa de limpeza. E é isso que vai se passar aqui a ver. E depois vamos oferecer um jantar aos nossos sócios, que fica a cargo da secção de Zurique e Migrado. Sr. Sampaio, qual é a diferença de haver uma Sina em Zurique e outra em Luzerne? A diferença não é a nenhuma, é que a diferença existe em cantões. Aqui é o cantão de Zurique e lá é o cantão de Luzerne. E trabalham todos juntos? Trabalhamos, temos uma central que se trabalha todos juntos, sim. Está aqui a prova que estão uns de cada parte, certo? Sim, estamos convidados. A saúde é que são os meus pós-vós. Hoje estou eu aqui convidado, três e quinze dias temos a nossa Assembleia também em Luzerne para participar da nossa Assembleia. Então vamos aqui ao Sr. Padre Nostro. Padre Nostro. Padre Nostro. Sim. Parle, parle. Eu sou estado aqui convidado para fazer a relação da política sindacal. Cosa faz o sindacal? Che contrato coletivo ha raggiunto? Qual são os aumentos salários? A política sindacal é a que se desenvolve durante o ano, que faz o sindacal para os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isto é o meu convidado hoje a explicar aqui aos nossos membros, aos nossos socios, nesta secção imigrata de Zurich. Depois o colega espanhol também pode usar então o seu idioma. Vale. Vale, vale. O que queres saber? Tudo o que tu queres falar. Vale. Claro que desde cinco anos eu trabalho aqui, a gente aqui trabalha muito mais tempo. É importante os sindacalos em todo o mundo. E claro, um sindacal não funciona sem alguns seus. Assim que mais sócios somos, mais poder temos. E isso funciona em todo o mundo igualito. E eu acho que no futuro vai ser mais importante de estar unidos. Por isso também a Sina diz que o Sam & Stark é um dos seus mais fortes. E o digo a toda a gente, fazer-se sócios é importante porque o dia de manhã vem e sempre há perguntas e aqui estamos para ajudar. Mano a mano somos muito mais melhores que só um dos outros. Agora faço uma pergunta general. Qual é a força da Sina enquanto sindicato na Suíça para combater a corrupção, por exemplo, na Suva, na IFAO e etc. Então, posso explicar que nós temos na mattina e na sera muitos casos jurídicos, onde os diritos dos trabalhadores e das trabalhadoras que durante o seu dia de trabalho pode acontecer um incidente e muitas vezes vêm da nós. E nós somos aqueles que representamos de fronte à sua para fazer em modo que eles têm um direito. ou seja, em base ao caso, em base ao incidente que é sucesso. E essa é uma coisa que nós volvemos na mattina e na sera sobre os diritos dos trabalhadores e das trabalhadoras quando succede um incidente no trabalho. Há mais alguém que quer falar sobre esta pergunta que eu coloquei? Não, o senhor Ricardo já respondeu. Está correto. Ele está mais informado sobre isso. Ele trabalha mais em Sina sobre isso. Ele já falou. Tens uma pergunta. É sim, eu era associado à Sina, tive um acidente. Já estou a tentar resolver as coisas há cinco anos. Na altura fui tentar pedir a ajuda da Sina. Fui ao escritório da Sina, expliquei quem se passava, mandaram-me falar com uma delegada. E na altura disse que estava a ser manipulado, digamos, entre aspas, porque o que se via na lesão, interferência com o intestino e os tequilas diziam que não, eu pedi ajuda para me ajudarem a fazer um exame fora ou em outro médico ou em outro hospital. E disseram que no controle, digamos, controlo médico, se não se consegue fazer nada, que era melhor abordar e que se não tivesse contrato para o próximo ano, então que tinha que parar por ali, que me tomavam em conta do caso. Então, eu posso só dizer isso, quando a Sina faz uma decisão em merito a um infortúnio no trabalho, em merito a qualquer infortúnio que acontece, a Sina tem os seus doutores de confiança, que eles fazem uma decisão, você deve sempre pensar que são doutores que sempre portam o interesse para a instituição e para a assicuração que eles precisam representar. Depois, a quem você representa, ou um advogado, ou quem é responsável em um sindacato, se você é organizado em um sindacato, você deve fazer um modo, onde você pode perguntar uma terceira opinião, e nessa terceira opinião, você deve encontrar a pessoa giusta, e para fazer um modo de mandá-te a esses doutores, para pedir uma nova perícia, para dizer, não é como você disse, é diferente, e aí você deve encontrar uma solução ou ver de novo todo o caso, mas você deve encontrar também a pessoa giusta, que conheça essas vías, porque se você não encontra a pessoa giusta, ou o advogado, o mundo não é que se move assim, você deve encontrar quem tem as suas... Sim, sim, a minha pergunta, como eu disse, eu era socio da Sina, eu sempre pagava a foto no tempo justo, tudo aquilo, quando não se senti da Sina, me disseram dois advogados da Sina, também no ofício, eu sou andado, contra os autores, contra o Estado, não se riesce a caminhar. Com a prova que você tem ela, com a foto que você tem ela, é melhor que você procura um advogado fora, porque você tem mais chances. Depois que eu vou procurar um advogado fora, eu faço o mesmo. No, primeiro de tudo, em base a um incidente que um subisse, você deve encontrar um advogado para aquele tipo de caso. Sim, sim, é o advogado. E se não é o advogado, é o advogado, mas você deve encontrar um advogado que é capaz de ter seus contatos com outros doutores para pedir uma nova perícia. Eu não conheço bem o seu caso, mas... Sim, sim, sim. Mas não é todos os casos, depende do caso, de caso a caso. O caso depende de quem tem ela em mão, quem tem ela representada, eu não posso dar uma resposta concreta, porque não é aprofundado o seu caso. Mas, também, o que disse, Michele, nem todas as situações são iguais. Sim, sim, é a primeira coisa. A segunda coisa é que nenhum colega nosso, que é membro sindicale, pode dizer que contra o doutor da suba não faz nada. Nós, eu e Michele, fizemos tantos casos aqui, e que andamos contra a suba, e que ganhamos ganhado a questão. Contra ele faz o mesmo, portanto, isso não é a verdade. Se alguém te disse isso, é sbagliado. Não sei se você tem um colega do Sibre, que dê tudo, que dê tudo, que dê tudo, mas se você disse isso, é sbagliado. Porque eu fiz aqui há 38 anos, eu fiz diversas casas da suba, diversas casas, vamo ao tribunal com eles, ganhamos a situação, o Michele faz o mesmo, portanto, não é verdade. Mas, nós devemos fazer a escolha, porque, ao momento, a situação da suba está ultrapassada, porque esse incidente já passa pela IFA, e aí existe sempre uma confusão e muita gente diz que não quer fazer nada, porque não quer ir contra a suba. Não é o caso, é que quando terminam a situação de incidente, deve passar pela IFA, são situações diferentes, são duas situações diferentes. Mas depois depende muito, posso dizer, adiante a outra coisa que disse o colega aqui, depende também, você tem um doutor de família, um doutor de família é aquele que lhe vê, que você tem um coloquio todos os dias com ele. Esse doutor, e também ele deve ter, e ele deve ter suas conhecências, para dizer que, em base ao seu incidente, eu devo mandar para esse especialista. Se o seu doutor não o faz nem mesmo, lá nasce também um problema. Você deve imaginar que nós fazemos a parte jurídica, mas nós, para poder obter e ir contra o de nós, dizia Michelangelo, o grande Michelangelo, dizia que dê um ponto onde eu posso me atacar, que eu me atacar. Se eu não tenho um ponto para atacar, não posso atacar. Eu devo ter algumas provas para dizer, não é assim, é assim. E aí você pode combater. Mas você tem que conhecer a matéria, tem que ver muitas coisas. Eu, como você disse, não sei quem você tem representado, não sei como você tem tutelado, não todos somos iguais, não todos somos a mesma altura, não todos temos as nossas conhecências, porque se todos seremos o máximo, seremos todos grandes. Em cada trabalho tem quem é aqui e quem é aqui. Não é que somos todos lá. Ok, vai bem. Sim. Segundo que ele disse, tu has pedido qual é a diferença entre os ser nasuri, não é a diferença, mas há diferença entre as pessoas, como disse Laura. Pode ser que tu hai preso qualcuno que não tenha capido bem a matéria. Não, não, ele não tem capido bem, eu só andei duas, aquela dona eu tenho preso foto e provado. Só quero fazer uma pergunta rápida, para terminar. Sr. Sampaio e Sra. Abel, qual é o papel principal do Sindicato Sina na vida dos imigrantes? Ora bem, a vida dos imigrantes é sempre uma coisa, eu acho que as pessoas têm um bocadinho de medo de ser sócios, acho que as pessoas têm um tabu de, se calhar, ou têm medo do próprio patrão, ou patrão. Acho que aí as pessoas têm um bocadinho, eu quando me faço isso, eu nunca tive medo de ser sócios, nunca tive medo de, está aqui o Sra. Géreis, mas na verdade eu fui sempre uma pessoa ativa no sindicato, acho que o patrão a mim nunca, as pessoas não têm que ter medo, nós temos é que falar, falar na altura certa, quando o patrão, nós também não somos, nós podemos ter, quando temos um dia de manifestar, nós podemos ter um dia de férias, e dizer ao patrão, é no meu dia de férias, faça aquilo que eu quiser, posso ir manifestar, não é? Eu acho que o que falta aos imigrantes é ter um bocadinho de, acho que tem um bocadinho de medo. Sr. Sampaio, ser sócio faz força para o sindicato Sina, sem sócios não há tanta possibilidade de ajudar os imigrantes, certo? Claro, certo. Se não tiver, se os sócios não existirem, eles não podem trabalhar, porque não há rendimentos para eles, não é a nossa cota sindical fraca que nós estamos a pagar, que entra dentro da caixa para eles, para eles terem os seus ordenados, e é o sindicato para nós é bom, porque nos dá a apoiar, e temos pessoas que nós trabalhamos na construção fora, mas eles estão dentro dos escritórios a trabalhar pelos nossos direitos, e não é quando é a nossa vez que nós não nos dizemos manifestar, devemos dar o apoio a eles, muitos de nós o fazemos, temos medo, e esse medo não pode existir na Suíça. E o padre é o nosso? Então, a sua pergunta lhe respondo, então, ser inscrito em um sindicato como soucio quer dizer renforçar a própria categoria, porque os soucios que nós temos no sindicato são de vários setores, por que em todo setor que fa parte do sindicato, quer dizer que nós temos uma força maior, quer dizer que podemos chiederem os direitos de rinforçar o próprio contrato colletivo de trabalho, e esse é um direito do trabalhador, mas menos os socios são do seu setor, menos nós podemos chiederem. Para poder rinforçar as categorias, é muito importante ser inscrito em um sindicato, por que só assim, unidos, se se torna fortes, a união faz força, sem a união não se vai para nenhuma parte. Bifil custa-te em abonamento para o Iare. Bifil custa-te em abonamento para o Iare. A cota sindical não é igual para todos. Tem umas diferenças. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, normalmente paga menos. E há outra coisa que muita gente não sabe. Cota sindical todos nós pagamos, só para os patrões que põem dentro da caixa deles, que fazem o sindicato deles privados. Se nós fizermos o nosso sindicato privado, essa cota que nós estamos a descontar para o patrão, sai para a caixa deles. Não há problema. Nós só pagamos o retroactivo que temos. Falta mais nada. Obrigado. Nada. Graças. Graças. É forças a Sina. Forças a Sina H. 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 O importante é que sejamos descritos no sindicato, seja a cor que for. O importante é que tenhamos o sindicato, para nos defender. Pronto, se foi assim então a possível entrevista com a Repórter X, com membros do sindicato Sina, em três línguas e foi aquilo que aconteceu, aquilo que quiseram falar de livre e espontânea vontade e penso que foi bem claro todas estas explicações. Até uma próxima oportunidade. Graças, graças. Fila da Anca. Estamos então no hotel, como é que se chama o hotel? Em Zurique. E portanto, vamos terminar. Como você se chama com este hotel? António. Como é que se chama o hotel? A Spring Garden. Spring Garden, ok. Tem grandes salas para alugar e a reportagem está aqui com esta reportagem. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau.